Música Eleições 2012, você decide na Band. Na pesquisa realizada pela empresa Perspectiva entre os dias 16 e 20 de julho, o candidato Arthur Virgílio Neto do PSDB sai na frente com 23% das intenções de voto. Em segundo lugar está a candidata Vanessa Graziottin do PCdoB, que aparece com 20% da preferência do eleitor. Em seguida vem Serafim Correia do PSB com 18% das intenções de voto. Em quarto lugar está o candidato Henrique Oliveira do PR com 12% da preferência dos eleitores. O candidato Sabino Castelo Branco do PTB está em quinto lugar com 8%. Na sexta posição está Pauderney Avelino do Democratas com 6% das intenções de voto. Já os candidatos Luiz Navarro do PCB, Ebert Amazonas do PSTU e Jerônimo Maranhão do PMN tiveram menos de 1% das intenções de voto. 7% dos entrevistados responderam que vão anular ou votar em branco nestas eleições. Já 4% dos entrevistados informaram não saberem que candidato votar. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número 00007-2012. A margem de erro é de mais ou menos 3%. Eleições 2012. Você decide na Band. Ebert Netflix. Ebertland harvest. Ebert Augusto